Olá, muito bom dia, são 10 horas e 42 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Hoje é terça-feira e você que está do outro lado acompanhando o nosso programa pode ligar para a gente. Alô todo mundo que está ligado pelo Facebook, alô todo mundo que está ligado com a gente pelo nosso WhatsApp. Já anotou o novo número do WhatsApp? 99207-0090. Hoje a gente também tem telefone para contato 3307-3951 e 3307-3952. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, deixa a gente trazer para você um recado. Na semana passada nós recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato ao segundo turno do governo do Estado, Wilson Lima, que esteve conosco e nos concedeu uma entrevista. O mesmo convite foi feito ao segundo candidato, Amazonino Mendes, para que ele estivesse hoje aqui nos nossos estúdios, também para que fosse concedida uma entrevista para a nossa equipe de reportagem e para o nosso programa da comunidade. São duas entrevistas que foram programadas pelo nosso jornalismo pós-eleição, que é justamente para que nós pudéssemos ouvir dos dois candidatos quais seriam agora os rumos desse segundo turno, qual seria o tom da campanha, a exemplo do que fizemos no primeiro turno. No primeiro turno nós convocamos os candidatos ao Senado, nós convocamos os candidatos ao governo, fizemos o debate, fizemos três debates aqui na nossa emissora e infelizmente nenhum dos debates, o candidato Amazonino Mendes compareceu. Nos convites das entrevistas ele também não compareceu, o que nos deixa evidentemente pensativos, mas a gente está trazendo hoje, hoje seria uma outra oportunidade para ele vir e conversar sobre propostas, trazer ideias, divulgar quais são os rumos que ele daria a esse segundo turno das eleições, mas infelizmente, mais uma vez, ele não compareceu e não atendeu aos nossos convites. Então, dessa forma a gente vai seguir o programa normalmente, nós teríamos dado a ele o mesmo tempo que foi concedido ao candidato Wilson Lima, teríamos conversado sobre todas as propostas e ideias dele, da candidatura dele e quais eram as intenções para esse segundo turno das eleições. No último domingo de outubro todo mundo vai para a urna de novo, para escolher tanto o presidente da República quanto o governador do Estado e essa seria uma oportunidade de falar de ideias, propostas, trazer as informações que ele gostaria de trazer com relação aos objetivos dele de campanha. E infelizmente, ele não compareceu, a gente segue com o nosso programa normalmente. 10 horas e 44 minutos, você que está do outro lado acompanhando a gente, não se esquece de ligar, 3307-3951, 3307-3952, o nosso WhatsApp está ligado com você. Vamos trazer informações do programa de hoje. Corpo é encontrado carbonizado próximo a uma empresa no Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. Mais um caso brutal de assassinato, mais um caso brutal de homicídio. A gente percebe pelo local que o corpo foi carbonizado ali mesmo, onde você está vendo, a mata está queimada ao redor. Ninguém sabe como essa pessoa morreu, se morreu queimada, se morreu de tiro, se morreu asfixiada. O IML vai avaliar as condições do corpo, mas ele foi encontrado amordaçado. É destaque que a gente traz hoje no programa da comunidade. E agora vai caber ao IML identificar as causas da morte, porque obviamente não é porque está queimado que significa que morreu queimado. Pode ter sido assassinado antes e o fato de ter sido carbonizado era só para esconder vestígios do crime. Jovem é executado na noite de ontem, em um beco, na zona sul de Manaus. A vítima ainda tentou fugir dos assassinos, mas terminou morta com tiros, disparos de pistola na cabeça. Mais um caso de execução, um rapaz jovem, novo, uma vida inteira pela frente, para fazer boas escolhas, para ter oportunidades boas. E, infelizmente, aí a gente vê mais um caso de possível acerto de contas. A polícia vai ter o trabalho para desvendar mais esse mistério. Famosos arrastões estão cada vez mais comuns em uma parada de ônibus em frente a um centro educacional no Aleixo. Os assaltos viram rotina. Todos os dias, os usuários do transporte coletivo dessa escola sofrem com assaltos. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, acompanhando o nosso programa. E a Polícia Civil prendeu o famoso FOCA, responsável pela morte de um jovem de 29 anos, no dia 7 de outubro, no bairro Alvorada. Você acompanha aí a apresentação do tal FOCA. O Ilhas Silva de Oliveira vai responder por homicídio qualificado. E a denúncia da comunidade de hoje vem lá do Jorge Teixeira, moradores reclamam da falta de infraestrutura, inclusive dizem que as ruas do Jorge Teixeira mais parecem ramais. Mais parecem ramais. Sem nenhum vestígio de asfalto, sem calçada, sem bueiro, sem saneamento, sem nada disso. É destaque de comunidade que a gente vai trazer para você. Fica ligado, tudo isso e muito mais a gente acompanha a partir de agora. Nosso programa da comunidade já começou. E a gente começa o nosso programa trazendo destaque de polícia aqui no nosso agora. Um jovem não identificado foi executado na noite de ontem em um beco, na zona sul de Manaus. A vítima tentou fugir, tentou correr, mas terminou morta com disparos de pistola na cabeça. O Valdir Adriano acompanhou tudo e traz para a gente os detalhes. Acompanhe. Passava das nove da noite, quando moradores da rua Ceará, no Santa Luzia, ouviram vários tiros. Ao procurarem de onde vinham os disparos, encontraram o jovem agonizando. A vítima desceu de um veículo não identificado às pressas. Em seguida, os ocupantes desse carro dispararam várias vezes contra esse rapaz, que ainda tentou fugir por dentro do beco Ventura, mas morreu depois de ser atingido várias vezes na cabeça. Moradores disseram que o homem não era conhecido no bairro. Nós temos as informações que está tendo briga do tráfico, duas facções, mas a priori a gente não pode precisar se está relacionado com o tráfico ou não. O trabalho da polícia judiciária na investigação vai instaurar um inquérito para verificar a autoria do crime. Os estojos de pistola .40 ficaram jogados na rua. O SAMU chegou a ser acionado, mas não havia mais o que ser feito. O jovem estava morto. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento da família. Isso é criminalidade, infelizmente, né? Que pena, que pena que a gente tem que noticiar. Traz a imagem dele em vida, por favor, Gisiel. Busca aí a imagem dele em vida. Um jovem com toda uma potencialidade, com todo um caminho pela frente. Que escolhas são essas que os nossos jovens estão fazendo? Que escolhas são essas? É o William Silva Bezerra, de 18 anos. Esse era o rapaz. Que escolha? O que está faltando para que nós consigamos fazer uma sociedade justa, com oportunidades, para que os nossos jovens parem de se envolver na criminalidade? Esse crime não foi à toa. Ninguém sabe ainda a motivação, obviamente, mas nada justifica matar uma pessoa com disparos na cabeça. 18 anos. 18 anos. A polícia não deu as informações, mas a gente vê aí que tem características. Obviamente, a gente suspeita, todo mundo suspeita, a polícia suspeita. A gente também aqui, olhando os fatores e as causas desse assassinato, a gente vê aí que tem suspeitas de envolvimento, de acerto de contas. E aí a gente se questiona, com quantos anos, com quantos anos esse homem começou, esse rapaz, esse jovem, começou a sair do caminho da retidão, sair do caminho do que era certo. Com quantos anos? 18 anos. 18 anos. E a gente vê uma situação como essa, assassinado, com vários disparos, uma clara característica de execução. Clara característica de execução. E aí, o que o governo faz? Eu estou falando de tudo. Estou falando de política como um todo. Estou falando só de época de eleição. O ano inteiro a gente fica aqui reclamando. Eu fico o ano inteiro falando de políticas públicas sociais. O ano inteiro falando de políticas públicas de segurança. A gente fala o tempo todo aqui sobre o trabalho que se tem que ter com a família dos jovens. Não só com os jovens, com uma conscientização generalizada. Quando uma família se perde, quando um jovem morre, quando um pai de família é executado, a gente tem uma desestabilização da sociedade. Não é a família a base da sociedade? Não é isso que todo mundo diz? Não é a família a base da sociedade? Que família é essa dizimada pelo tráfico de drogas? Uma família dizimada por latrocínios? Uma família dizimada por causa dos crimes que acontecem nas ruas? Sequestros? Assaltos em casas lotéricas? O que é isso que está acontecendo nessa cidade? Facções criminosas se envolvendo em assaltos em casa lotérica? Porque no assalto que teve lá no São José, lá na loteria circular, eles gritavam o nome de facções criminosas dentro do cordão humano que eles fizeram, levando perigo, risco de morte para aquelas famílias, para aquelas pessoas que estavam ali pagando as contas. O que é isso? E aí vai fazer o quê? Tem que criar, tem que bolar um plano urgente para defender antes de mais nada as crianças nas escolas, nas portas das escolas, policiais disfarçados ali, para poder identificar aquele bandido safado, cabra sem vergonha, que é traficante e que é desde os primeiros anos de vida da juventude de uma criança, 12 anos, 13 anos, pegar aquela criança para ser aviãozinho do tráfico, para ser avião do tráfico. Nós já trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, a polícia, que saiu no encalço de uma criança de 12 anos, correndo por meio do Igarapé para pegar a criança, quando pegou a criança, a criança cheia de trouxinha, de drogas. O que é isso? Quando é que todo mundo vai perceber que o Amazonas precisa de um trabalho firme, forte na segurança? Nós estamos numa tríplice fronteira, e não é uma tríplice fronteira com países super desenvolvidos, não. A gente não está falando de Suíça, Suécia, não. A gente está falando da Colômbia, produtora de drogas. A gente está falando ali da Venezuela, que está numa crise imensa. Não estou falando de droga na Venezuela, mas está numa crise de políticas públicas, sociais, econômica, política. O que é isso? E a gente não está fazendo nada. A gente está aqui sentado, olha, só reprimindo o crime, reprimindo o crime, reprimindo o crime. Cadê a prevenção do crime? A prevenção. Tem que ter prevenção, tem que trabalhar o jovem. Para o jovem não descambar para a criminalidade, para o jovem não entrar na criminalidade. Não dá mais para ficar. 10 horas e 53 minutos. Aí sabe o que acontece? As escolas acabam virando ali um teatro de crimes. Quando não é tráfico de drogas, são arrastões. Um ponto de ônibus que fica na frente do Centro de Educação de Jovens e Adultos, no Aleixo, tem se tornado um local de constantes assaltos. Quem usa o transporte coletivo, que já sabe que o transporte coletivo é o grande alvo dos assaltantes, vem sofrendo com os famosos arrastões. Quem foi lá conferir isso e traz os detalhes para a gente foi o Vitor Gouveia. Traz para mim aqui na tela. Olá, Márcia. Olá a todos aí que estão assistindo o programa da comunidade. Hoje, nós estamos aqui nessa parada de ônibus, na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, onde um dos usuários que utilizam o transporte coletivo enviou uma denúncia através do nosso WhatsApp, reclamando da falta de segurança. Essa parada aqui, Márcia, sofre vários assaltos. E não é tipo assim, hoje, daqui a 15 dias acontece outro, não. É todo dia. E não são um, não dois, não três. São vários assaltos. E a população já está cansada dessa insegurança. Nós conversamos com algumas pessoas que trabalham aqui perto, alguns usuários do transporte coletivo, que relataram sobre essa falta de insegurança. Acompanhe aí. Chega num horário de seis e meia, às sete horas, eles começam a atacar, às vezes vem de dois, três motos. Aí faz o arrastão, sempre nesse horário, das sete, das sete e meia, pode ser também. Aí o policiamento aqui também fica, não aparece nenhum para, pelo menos, pegar eles, né? Está um pouquinho perigoso, porque está tendo que se dar assalto na parada. É mais por causa disso. Se não fosse por causa disso, é mais segurança também. Quase não passa o policiamento por perto. Isso é meio inseguro, é por isso que a gente fecha cedo. A insegurança é muito grande, cara, porque antigamente, eu entendo assim que antigamente não era assim, né? A pessoa podia ficar, andar com o celular, andar com as coisas, com a bolsa, mas hoje em dia a gente fica todo o tempo com medo, né? Com medo de vir um assaltante, a gente vê alguém de moto, né? Vindo duas pessoas, a pessoa já fica meio pro lado, assim, fica meio com medo, assim, porque já sabe que é constante, né? Os assaltos em Manaus, porque hoje em dia o cidadão de bem está desarmado, os bandidos estão extremamente armados, né? Para fazer o que quiser. A hora que ele quiser chegar com a pessoa, ele sabe que vai roubar, vai levar o que ele quiser. E a pessoa vai estar o quê? Vai estar parada, sem fazer nada, né? Então a população está refém da bandidade. Está refém da bandidade, exatamente. A população foi entregue à bandidade. Então é isso, Márcia. A população está entregue, está refém dos bandidos. E o que eles querem é o que qualquer cidadão de bem quer. É segurança. Espero aí que a Polícia Militar dê uma resposta para essa população que não aguenta mais essa situação. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia. Ontem eu usei aqui uma expressão que, infelizmente, com aquela notícia que nós trouxemos para você do fim de semana, com relação àquele assalto que aconteceu na Casa Lotérica e que chocou todo mundo e foi notícia internacional. Não só foi notícia nacional, não. Foi notícia internacional. O que é que eu usei? Eu disse, o bandido cada vez avança mais e a população cada vez recua mais e se encolhe. Cidadão de bem, que tem o direito de ir e vir, porque é um cidadão que está fora da criminalidade, trabalhando para sustentar seus filhos, vivendo honestamente, se tranca atrás de grades. É o que acontece com os mercadinhos, é o que acontece com as pessoas que moram nas suas casas. Cada vez mais grades, muros mais altos, com grade, com cerca elétrica, porque o ser humano fica trancado dentro da própria casa, cumprindo uma pena de semi-aberto. É, regime semi-aberto. É isso que a população vive. Passa o dia trabalhando, chega em casa, fica trancada dentro de casa, como acontece com quem está no regime semi-aberto. Não é assim? Passa o dia do lado de fora e quando vai de noite vai voltar para a cadeia. É assim que a população está, vivendo um regime semi-aberto. E aí, tem que fazer o quê, minha gente? Tem que fazer concurso público para policial militar antes de mais nada, aumentar o efetivo da polícia antes de mais nada. E isso aí, qualquer pessoa sabe. Se tem uma legislação que prevê um número X de policiais para cada habitante, nós temos 7 mil policiais. São 2 milhões e meio de habitantes. Não dá mais fazer concurso público para a polícia militar, para poder ir lá trabalhar a repressão imediata, rápida, prender o bandido na hora que ele está cometendo o crime e não depois. Porque um dos grandes fatores que leva a bandidagem a incidir no crime é a falta de punidade. Eles vão de punidade, consequentemente de impunidade. Eles não são punidos, porque não são presos. E depois disso, fazer concurso público para melhorar o efetivo dentro das delegacias. Como é que delegado investiga crime? Sem o investigador para ajudar? Investigador suficiente, porque os investigadores que estão aí hoje já dão o sangue deles. Só que o investigador tem que trabalhar com a cabeça descansada. Tem que ter gente para ajudar, tem que ter escrivão dentro da delegacia, para o delegado não ter que ele ir pegar depoimento na investigação dos inquéritos policiais. Não dá mais. É o primeiro caso, a primeira providência que tem que se tomar. Sabe por quê? Para o poder público tomar de novo as rédeas da situação. Para o criminoso andar pela rua e saber que tem uma polícia aparecendo a qualquer momento, a qualquer hora, e ele pode ser preso. Depois dessas primeiras providências, começa a trabalhar a cabeça desses jovens. Começa a trabalhar as escolas, a educação. Chama os pais, vê o que está acontecendo. Gera emprego e renda para pai, para mãe, que está todo mundo desempregado em casa. E faz com que o filho vá aceitar esse aviãozinho de traficante, porque dentro de casa não tem gás para poder cozinhar o feijão. Não tem gás para fritar o ovo. E aí vem o jovem, dentro da frente da escola, que já está indo para a escola, que também não tem merenda, não tem tudo isso. Chega o traficante e fica todo bonzinho. Olha, leva o dinheiro para a tua família. Leva aqui essa droga ali, que tu vai conseguir o dinheiro para poder comprar o gás. Comprar um quilo de carne. Comprar um frango. E o menino é enganado, porque os pais estão desesperados, querendo alimentar os filhos. Não dá mais. Tem que se fazer um trabalho muito forte, agressivo, urgente, para tirar o poder das organizações criminosas. As organizações criminosas estão com o poder nas mãos. E nós, cidadãos, estamos recuando, se escondendo. E tem que ser o contrário. Quem tem que ter medo é o bandido, não é o cidadão. Quem tem que ter medo é o criminoso. É o criminoso que tem que recuar. É o criminoso que tem que se esconder, e não o cidadão. 10 horas e 59 minutos, você que está do outro lado, liga para a gente, 3307-3950. Olha, quem acompanha a gente lá pelo... Eu estava confusa, viu, Carla? Não sabia para onde é que eu olhava. Olhei para o Chicão, depois olhei para ti. Quem acompanha a gente ali pelas nossas redes sociais, sabe que dá um pouquinho a gente fez ali no Instagram, que a Cheia Hérvida me ajudou, falando da nossa importadora Três Elefantes. Olha só aqui, que sombração é essa, gente? Tá vendo que coisa linda? Gente do céu, olha só essa daqui. Estava falando para o Rainer, são lançamentos, tendência, cores quentes, né, Rainer? Que vai arrasar. Olha só isso, gente. Olha isso aqui para fazer um esfumadinho assim, puxadinho, gatinho, adoro. Como é que estão as lojas? Nós temos três lojas. Isso, três lojas com muita novidade, né? Que a gente participou da Beauty Fair, e agora está chegando todas as novidades. Lançamentos aqui, praticamente, tudo é lançamento. Tudo lançamento. Essas latinhas aqui são sombras, né? Isso, são sombras. Está aqui, más. Uma aberta? Estão expostas aqui. Ah, está aqui, ó. Uma de iluminador, olha aqui, ó. Isso, é um trio, né? É a pessoa que se colhe. Muito legal, né? São latinhas aqui, olha, para você, ó. Isso. Muito legal. Iluminador, tem um compacto de sombra com pó aqui, blush, né? Isso aqui é blush, né? Isso. E tem um outro que é só, são só sombras. Sombras, é. Aqui do lado. Tudo com espelhinho, bonitinho, para você, que encontra nas três lojas da importadora Três Elefantes. Tem no centro da cidade. Vieralves e Manoa. Vieralves e Manoa. Então, lá no Vieralves, você está no Vieralves Mall. E sabe o que é legal? A Jeane manda para todo o interior. Não tem Três Elefantes no interior do estado? Não tem problema não, porque a Jeane vai mandar os produtos para você. Qual é o telefone que liga? É o 981 10 80 80. 9, 8, 1, 10, 80, 80, para você fazer a encomenda para o interior do estado. Então, você que tem do outro lado, liga para a gente, que a gente tem um kit. Tem um kit para poder sortear para a gente aqui. Olha, você que é telespectador do programa da comunidade, liga para a gente, acompanha a gente para poder você ganhar esse super prêmio da importadora Três Elefantes. Está aqui um super kit para você, porque o Agora sempre dá um jeitinho de dar prêmios para você. A Jeane fez um capricho danado aqui, viu? Está entregando até esses caseszinhos, né, Jeane, que tem lá na loja. Olha só, porque no programa da comunidade você fica bem informada e ganha prêmios. Se liga aí e liga para a gente na hora que eu disser alô. Não diga alô, diga em Portadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem. Sabe que esse novo conceito em maquiagem me persegue. Dia de segunda-feira, eu vendo o bolo da mamãe Tereza com um novo conceito de maquiagem. No dia da quarta-feira eu faço receita aqui com a Ed, com um novo conceito em maquiagem. É um problema. Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem para hoje, viu? Fica ligado em três endereços. 11 horas e dois minutos. O que é que eu chamo? O que é que eu chamo, diretor? O que é que eu chamo? Ah, o Emerson tem na minha casa agora, você que está aí do outro lado, 11 horas e dois minutos. Mais prêmios para você que está aí, porque a gente sempre dá um jeitinho de te levar prêmios. Então você que está acompanhando o programa da comunidade, o Emerson Santos, aqui no Chicão, aqui no Chicão, foi fazer aquela visita para você que está aí do outro lado, entrou na sua casa, comeu com você na mesa, comeu a sua comida, mas não comeu de graça não. Ele levou prêmios para você também, na nossa loja variedade Salmos 91. Será que ele se divertiu? Eu tenho certeza que sim. Toda vez ele vai para lá, ainda fica espizinhando em mim, né? Vamos acompanhar o Emerson aqui. Fala aí, Emerson! Márcia, a história é a seguinte, eu estou aqui no Nova Esperança 1, no Beco da Paz, com os prêmios da TV em Tempo no quadro, na minha casa agora, nesta segunda-feira. Participação aí do nosso amigo também, Alô, golfinho. Bom dia, meu amigo! Bom dia! E o Maurício! Tudo bem! E é o seguinte, Márcia, aproveitando, quero mandar um grande abraço, um beijo a todas as pessoas que compareceram nesse final de semana. E ontem também, lá no Shopping Suma Uma, foi uma festa muito grande. Um beijo e obrigado pelo carinho. E eu estou aqui na Labuta, na casa de quem? Da Micaele. Micaele! Olha essa bebê, que linda, Márcia! Qual o nome dela? Luísa Micaela. Luísa Micaela. E essa aqui? É a Sara. Sara. E você? O Zerrick. E aqui? Fernando Carlos. E eu vou entrando, né? Posso entrar aqui nessa casa aqui? O seu nome? Lauro. Seu Lauro. Muito tempo você mora aqui, seu Lauro? Dez anos. Dez anos, né? Quantos filhos o seu tem? Tenho cinco. Cinco. Quantos anos de casado com ela? Casado nenhum, mas ela tem... Juntos quanto tempo? Oito anos. Oito anos. E aí tem mais gente aqui nessa casa também? Deixa eu ver, qual o teu nome? Fernanda. Fernanda! Seguinte, família! Vai todo mundo pra cama, vamos sentar na cama aí, todo mundo aí. E esse final de semana, nossa querida telespectadora, aconteceu lá na Zona Leste, uma festa, viu? E olha, a festa foi top! E eu quero saber de você qual o nome da festa? Agora é Festa Kid. Tem certeza? Absolutamente. Será, gente? Assistiu? Assisti. Por onde? Pelo Facebook ao vivo. Então, pronto! Ganhou! Ganhou aqui um presente aqui da nossa TV em Tempo. Olha que linda! Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia, pra você, pra todos vocês do agora. E pra minha família que tá assistindo. Então tá bom! Gente, um grande abraço, família. São os curumins, né? Então é isso aí. Obrigado! Agora segura aí, que eu vou em outra casa, viu? Vamos lá! Vou na outra casa, tá bom? Isso, com muitos prêmios. Obrigado, família! A gente segue! E é isso, gente. Eu continuo aqui no Beco da Paz, né? Aqui no Nova Esperança 1, com os prêmios da nossa TV em Tempo. Cala a boca, cachorro! Olha aí, ó. Cala a boca, cachorro! Tu ri, né, mulher? Tu ri mesmo, né? Tudo bem com a senhora? Tudo muito. Qual é o seu nome? Rosa. Dona Rosa. A senhora mora há muito tempo aqui, Dona Rosa? Há muito tempo. Tem comida na sua casa, Dona Rosa? Tem. Tem? Posso ir lá comer? É isso aí. Vem comigo! Hoje tá o Tony. Ah, tá aqui a casa do nosso telespectador. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo bem? Um abraço! Manda beijo pra quem? Qual é o teu nome? Meu nome é Daniele. Daniele? É. Ah, tá certo, Daniele. Um grande abraço, Daniele. E aí, os curumins aqui? A senhora mora aqui? Moro. Qual é o seu nome? Lene. Dona Lene. Dona Lene é o seguinte. Cadê? Cadê a nossa amiga? Ah, é a ponte. Vem, 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 dona Lene. Vou entrar na sua casa. Pode entrar. Então, pronto. Deixa eu entrar aqui. Aqui na sua casa. Aqui tem um gato aqui, né? Como é o nome desse gato? Nina. Hã? Nina. Nina. E cadê o café, gente? Não vai ter cafezinho hoje, não? Vai ter tudo. É? Tu vai só almoçar, né? É, só almoçar. Vai ter de almoço hoje? Fazer galinha, arroz. Galinhada? É. Calderada de galinha? É. E esses curumins são teus? São meus. Qual o teu nome? Graziele. E qual o teu nome? Unton Cavalinho de Souza. Como é que é o teu nome? Unton Cavalinho. Ah, ele falou foi o nome, sobrenome, falou foi tudo. Minha querida telespectadora, é o seguinte. Nesse final de semana, aconteceu a festa que movimentou a Zona Alerte. Quero saber da senhora valendo um prêmio da nossa TV em tempo. Qual é o nome da festa? Festa Kid. Ah, hã? Festa Kid. Festa Kid. Como é que é? Agora. Festa Kid. Vai. Festa Kid, agora. Agora. Festa Kid. Agora, Festa Kid. Pronto. Ganhou. Obrigado, viu? Tá. Quer mandar beijo pra quem? Mando, mando pra Márcia, né? Porque nós sempre assistimos o programa dela. E tamo aqui no meio da página, precisando da ajuda dela. É verdade, viu? Alô. Tudo aqui. Alô, as autoridades, né? Alô, prefeitura. É. Tá precisando mesmo. Agora, um beijo, tá? E obrigado, tá? Fica com Deus. Obrigado pela audiência. Vem comigo, Tony. Alô, seu Maurício também, né? Aí, vamos lá. Vamos devagar nessa ponte aí. Vamos devagar nessa ponte. Eu vou encerrando daqui o quadro na minha casa agora. E essa semana, eu volto de algum ponto da cidade, as pessoas perguntando como é que é a escolha, como é que eu faço. Muito fácil, viu? Você pode ir na nossa página no Facebook do Agora ou da TV em Tempo e também lá no Instagram, no Instagram também do programa Agora e deixar sua mensagem. ou no nosso WhatsApp. Você pode tirar uma foto da sua casa, tirar uma foto sua falando, eu quero o Emerson na minha casa, trazendo os prêmios da TV em Tempo e eu estarei aí na sua casa. Tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado, tá bom? Obrigado, meu. Vou ficando por aqui no quadro na minha casa agora. Volto contigo nos estúdios. Vamos, Márcia. Deixa comigo, Emerson Santos. Hoje ele não me jogou nenhum desafio, né? Porque da outra vez ele queria que eu respondesse, eu já tinha tomado banho de cacimba. Não foi isso, Ivanildo? Cacimba? É, né? Hoje ele não me jogou nenhum desafio. Tá muito tímido, viu, Emerson? Quero amor de Deus. Tá muito tímido. Vou logo te avisando. 11 horas e 9 minutos, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado. Hoje é terça-feira, excepcionalmente teve, agora é festa hoje. Amanhã tem... Agora é festa. Ô, meu Deus, que saudade. Tantas coisas lindas aconteceram naquele sábado. Amanhã vai ter agora... Na minha casa agora de novo, né, Ivan? Amanhã tem mais na minha casa agora. Fica ligado que tem mais prêmios pra você. Porque além da gente te dar prêmios aqui no balcão, junto com a Jeane, que tá aqui, olha, fazendo a escolha aqui pra poder te dar o kit, a gente também vai na sua casa e leva mais prêmios pra você que tá lá. Fica ligado, hein? 11h09, tem ronda policial depois do intervalo. A gente vai trazer pra você as informações de um corpo que foi encontrado carbonizado no Distrito Industrial 2. Mais um trabalho pra polícia tentar identificar o corpo, saber de quem é esse corpo e as causas da morte. Ninguém pode dizer que ele morreu da queimadura, ele pode até morrer de asfixia, de tiro, o que quer que seja. É destaque de polícia. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.